No tema Família do Espaço Feminino tem um painel de oportunidades bem legal. Dá uma olhada. A Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul divulgou o edital de concurso público para nove vagas e cadastro de reserva técnica em cargos de níveis médio e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de julho pelo site www.msgás.ieses.org. As taxas são de R$ 75,00 para o nível médio e R$ 90,00 para o nível superior. O Conselho Federal de Fonoaudiologia abriu concurso público para 102 vagas em cargos de níveis médio e superior. São duas vagas imediatas e 100 para a formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de julho pelo site www.quadrix.org.br. A taxa é de R$ 58,00 para o nível médio e de R$ 65,00 para o nível superior. Jéssica Peixoto tem novidades para a gente, canal no YouTube? Isso, agora eu estou com o canal no YouTube, que eu sempre coloco vídeos, é bem interessante, passo a passo. E quem quiser curtir, se inscrever, sai lá, que aí sempre recebe os vídeos. Muito bom! Então, Paula, muito obrigada pela companhia aqui no espaço de hoje. Eu que agradeço mais uma vez, né? A chance de poder cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é de servir. Pastor Ronaldo, obrigada. Sempre bom também. Ó, os contatos dos nossos convidados, vocês acompanharam durante as conversas, enfim. Eu quero agradecer muitíssimo a você pela companhia. Lembrando que pelo site www.boasnovas.tv você assiste a reapresentação às seis da manhã. Beijo no coração, fica com Jesus, paz. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho